Bom, seja lá onde você estiver, eu acho que boa parte aqui, pelo menos boa parte está encarnada assistindo isso. Mas somos todos encarnados, acometidos por essa sensação que eu vou falar hoje, bem forte. É uma sensação de sentimento e cegueira. A gente só pode sentir, porque não vamos ver raramente, quando estiverem, não vai ser do mesmo jeito, na projeção astral ou um sonho, através de uma sensibilidade, mas a verdade é que me incluo naqueles que dizem não ter medo de morrer, mas daquele também que diz que não quer ser se a gente quer ir primeiro ou se quer ir depois, devido justamente à questão da saudade. De como que nós vamos lidar com essa despedida? Será que é melhor? Pergunta a você. Vou fazer uma pergunta para você, para começar. Em relação à saudade, você acha que é melhor sentir ela encarnada ou desencarnada? Porque você vai sentir de todo jeito. Na sua concepção, enquanto encarnado, aparentemente meios cegos, ou sem saber direito a intenção, nós como encarnados vamos dizer que é encarnados. Será que os desencarnados ou os desencarnados responderiam assim? Será que eles sentem saudade? Será que eles sofrem? Será que é mais do que a gente? Há uma magia na saudade, há uma sensação, apesar da tristeza, da profunda, a saudade, ela dá uma mágica na gente, assim, é uma coisa que existe, apesar de, na gente, apesar da gente, e ela é verdadeira, é forte, é presente, apesar da gente não entender direito, né? O problema todo é como que o mundo nos abre a saudade, há de se dizer que se tem algo que nessa encarnação é difícil, é a saudade. Talvez não seja para todos o mesmo jeito, mas o entendimento da morte, ele é diferente de um para outro, né? A ida, a saudade de um parente, eu estou falando da morte, tá? Esse vídeo fala disso. A saudade, ela pode acontecer à distância, mas você tem um WhatsApp, você tem um telefone, você tem um avião, né? Quando a situação for possível, você vai lá e vê. Mas não há nada que, em tese, fisicamente possa ser feito para suprir a saudade da ida após o desencarno. Ela vai suprir por outras formas que não aquelas que as quais conhecíamos, como um aperto, um cheiro, um abraço, um olá, um tom de voz. Não? Esmagar. Saudade dos nossos amigos, dos nossos pets, de algum lugar que, sabe lá qual, a gente sente. Saudade de tempos que, nostálgicos, que muitos de nós, às vezes, ficamos, que se foram, das épocas e tal, ou não. De quando a gente sentava na mesa, naquela mesa e tal, a gente sentava sempre junto à nossa família. De algum lugar que a gente não sabe direito de sensações, às vezes tem dimensão específica, tem coisas que a gente não sabe. ou saudade sabe lá de que às vezes dá uma sensação estranha, tá encarnado parece que abre, às vezes você tá parado assim às vezes parece que abre uma coisa, um certo portal dentro do seu ser e que você nem sabe como, você conecta alguma coisa e de repente você fala, caramba que sensação estranha e você tenta racionalizar pra ser pouco consciente, tentar entender não tem explicação, e faz parte e a gente precisa não me pergunte por que nas regras da encarnação uma das coisas que vai não tem jeito, chama, assim como no direito tem as regras as causas, as leis pétreas que não podem ser mudadas obrigatórias no direito constitucional, por exemplo na encarnação, nós temos a saudade e algumas outras que são pétreas, você não pode tirar nasceu, vai passar por isso, só que não só a gente pensa que a gente vai desencarnar e vai aliviar você vai trabalhar, talvez mais difícil ainda primeiro que você já não está na mesma linha, o desencarno ele acontece um detalhe que é diferente que eu queria falar pra vocês aqui você está na ainda quando a pessoa sai que você fica nossa, será que tal quando você sai a consciência ela expande a rememoração, o corpo emocional tudo expande você percebe a quantidade de coisas que poderiam ter sido feitas e a quantidade de coisa que aconteceu ao redor durante porque você consegue enxergar as dificuldades espirituais os assédios tudo que no decorrer da vida as tentações que aconteceram e as quedas as não participações o peso espiritual é superior ainda que aqui também tenha então eu quero falar pra vocês que o desencarnado sofre mais do que a gente o corpo físico tem uma coisa que eu não tenho no corpo astral e ele leva junto a consciência enquanto nela você já percebeu que você desencarna um pet ou uma pessoa daqui a cinco anos você sente falta deles tem mais ou menos um tempo que minha mãe desencarnou quatro mas já não é uma coisa que aperta tanto você já aprendeu a viver você já está indo assim no astral isso não acontece aqui tem um processo de vai desacoplando vai perdendo sinapse você já não vai conseguindo mais tanto a fundo você precisa tem que parar um pouquinho pra lembrar já não é mais uma coisa que está ali emergente já não está mais ligando tanto vai desgrudando e você vai indo de repente você já está rindo tomando uma cerveja na praia porque já não fica mais lembrando mas está com você mas não quer dizer que você não sinta mas no mundo espiritual isso não acontece o que é bom e ruim normalmente nas pessoas que estão em estado de harmonia que caíram numa frequência positiva por causa das suas próprias ações elas não vão sofrer as reações negativas mas não há degeneração celular não se pede sinapse e esse processo ele precisa ser trabalhado de forma muito forte no astral a chegada logo ao desencarne então que você vem com todas as impressões da físico pra chegada do lado de lá a despedida ela é bem difícil no astral tanto pra gente como pro espírito há uma despedida no astral uma despedida de como era a encarnação da frequência com que você via do entendimento de onde você está indo o distanciamento a pouca comunicação ela vai acontecer mas não da forma como você imagina e as vindas espaçadas cada vez vão ficando mais espaçadas elas vão acontecer mas elas não são tão presentes eu posso dizer pra você que a média de um espírito na casa da gente de familiar não tendo nenhum trabalho espiritual a ser feito nenhuma ação duas vezes por ano ele vem até aqui ele consegue nos acompanhar a uma distância por um outro mecanismo é outro mecanismo ele sim ele vai saber o que está acontecendo ele vai ouvir as preces algumas ações coisas que nós também ouvimos do contrário só que não percebemos agora a presença astral de proximidade visual ela diminui bastante isso vai depender de muitos fatores trabalho grupo karma se tem algum espírito trabalhando junto a você se ele vai fazer ele tem uma liberdade espiritual maior no seu processo se o que você faz abre possibilidades de crédito ou até de inserção no trabalho dele quer dizer você faz um projeto sobre espiritualidade essa pessoa que é seu parente também é uma pessoa espiritualista então tem várias situações aí mas o que eu quero falar é que a saudade de lá de lá não é brincadeira também não uma das coisas que eu vou sintetizar aqui porque eu falo sempre o espírito chega do lado de lá é muito difícil para ele é um desapego total e ele fica ouvindo tudo o que está acontecendo no momento do desencarno os mentores falam porque eu já ouvi diversas vezes exatamente assim acompanhei algumas pessoas desencarnando inclusive incluindo a minha mãe e o comentário é exatamente isso aqui todos que você vai ver aqui você vai ver em alguns espíritos todos eles sentem saudade todos somos todos nós com nossos parentes encarnados também a gente aprendeu que se a gente ficar triste eles sentem a gente de alguma forma eles acabam por tabela ficando um pouco tristes você vai perceber a matemática é uma coisa meio mágica isso saber nós somos conectados então há uma certa responsabilização de nossa parte em mesmo sentindo saudade direcioná-la de forma positiva e tentar através das nossas sensações fazê-los ficarem melhores até pra enquanto calmos sermos úteis que seria tanto transmitir essa paz para eles como poder olhar e orar por eles que é o que eu melhor posso fazer agora aliás é tudo que eu posso fazer agora só que o contrário também é verdade do nosso lado é um pouquinho mais difícil nesse aspecto a gente não tem mais descontato muitas vezes numa cegueira em que nem sabe mais se existe e entra eu tô mal da voz entra numa uma reação em cadeia de às vezes raiva de Deus um luto que demora muito tem muita gente que se revolta mesmo espiritualista a gente inclusive tem uma música que eu algumas músicas falam sobre isso né que por que que isso aconteceu por que que Deus fez isso qual é o fundamento disso ter acontecido por que que a gente começa a pensar até por que que existe a vida por que que faz tudo tem uma musiquinha bonitinha que até que o violão que por acaso tá aqui do lado tava cantando com a cara e tá ali uma coisa mais ou menos assim às vezes quero crer mas não consigo é tudo uma completa incestateia aí pergunta Deus desculpe amigo se foi pra desfazer por que que fez pergunta Deus desculpe amigo essa música de Vinicius de Moraes ela é muito forte de fato ela traz um questionamento interessante a ótica de uma pessoa que ele inclusive a música fala mas não tem nada não tem o meu violão a ótica de uma pessoa que estando na encarnação tem o seu nível de inteligência de percepção conseguiu batalhar na vida mas ainda não entende o mecanismo aliás nós próprios espiritualistas passamos a vida inteira tentando entender o que que é isso que é a desencarnação nós passamos a vida inteira estudando projeção astral muitos de nós pra tentar entender ou criar um padrão lógico da morte do porquê que ela existe eu vou pegar uma cachaça pra ver se melhora a minha voz e assim meu amigo é a vida que segue a gente vai devagarzinho sendo marcado roubado muitas vezes sob algumas óticas empobrecidos porque eu considero assim quando você não tem algumas coisas por perto essas por exemplo eu tive que crescer muito pra aprender uma coisa alguns valores meus talvez alguns vão falar que é o signo né que eu sou canceriano alguns valores meus eram sempre assim eu Cíntia obrigado viu Cíntia eu perto da minha mãe dos meus irmãos dos meus amigos de infância eu crescendo na vida eu pegando a minha mãe e levando ela pra passear eu crescendo na vida e conseguindo arrumar as coisinhas da casa de repente minha mãe vai embora vão aí você fala porra e agora velho o que que eu vou fazer você vai movimentando a energia de novo tal aí você adiciona as pessoas do lado parece que pra algumas pessoas parece que o dinheiro ele é suficiente mas pra outras você insere as pessoas a carita por exemplo eu fiz isso também você insere elas na sua vida e você não não consegue mais visualizar ela parece que as coisas parecem não fazer sentido se elas não estão ali se o sistema todo ao redor não tá ali tá e daí muitas pessoas pedem e nós pedimos entradas muito profundas a encarnação meu irmão ela é muito interessante sob a ótica espiritual porque é uma força que a gente tem que fazer que você tem que desmaterializar fechar os olhos digo isso pra você eu vi minha mãe lúcido conversando com ela algumas vezes mata a saudade na hora velho uma das sensações mais estranhas que eu tenho nem parece que morreu morreu assim você entendeu fechou o corpo mãe eu falei pra ela isso mais de uma vez quando veio fora do corpo que coisa incrível não parece que nada aconteceu a presença dela tá ali com você seu lúcido ela ali é como se nada tivesse acontecido é uma coisa muito interessante só que você volta pro corpo eu queria falar sobre isso na hora que você entra no corpo tem alguma coisa distintiva que tira parte dessa sutilização desse contato que você tem só que não toda então digo a você hoje eu quase não sinto falta da minha mãe porque ela existe eu consegui eu não me pergunte direito como que eu não sei explicar isso pegar essa toda essa mecânica física extintiva de esmagar de apertar de talí e transferir ela pra dentro de mim então eu sinto muitas vezes é bem diferente mas é mais intenso dentro de mim ela funciona comigo e tem coisas que machucam muito principalmente que não tem questões de inocência por exemplo nós sentimos muito por tudo como crianças isso é muito difícil quase impossível porque são inocentes um bichinho minha mãe estava mais idosa apesar de tudo você tem uma certa não era era nova ainda mas 67 era nova mas tinha dá uma certa assim mas quando você não tem controle sobre as coisas você também fica questionando a Deus você tem um bichinho que se ama tanto como é que faz pra se separar e tem que fisicamente daquela estrutura que tá ali vocês viram eu fui levar cacau pra fazer uma cirurgia eu chorei é a possibilidade de ela sair mas Saulo cadê seu trabalho espiritual o tempo todo comigo há um negócio que a gente se cobra muito uma certa coisa nós somos seres humanos nós vamos sentir as coisas o ato de sermos espiritualistas não faz da gente pessoas melhores do que as outras nos fazem tentar fazer um trabalho pra não falhar tanto nos pontos em que a gente sabe que pode não ser tão fáceis assim a gente movimenta a gente conversa sobre o assunto nós sentamos aqui e tentamos dialogar refletir pra na hora de alguma coisa de uma dificuldade a gente não passar tanto por isso mas a verdade é que não vai ser tão simples assim o desvínculo da questão da saudade não vai ser e você vai ter que trabalhar com isso e vai ter que trazer na hora o instinto bate você tem que trazer pro consciente conversar com você explicar que faz parte do contexto da passagem mas é difícil é como se a sua lucidez fosse embora em algum momento o grande paradoxo da morte é a ausência assumiu e agora como é que eu como é que eu vivo como é que eu vou e vai você vai e não tem o que fazer você tem que seguir a vida aqui como você vai ter que seguir a vida do lado de lá quem foi também vai ter que manter a proporção do lado de lá a diferença dos bichinhos é que eles sempre vão seguir eles podem ficar mais um tempo perto da gente isso vai acontecer por um certo período de desvínculo mas eles vão seguir sua jornadinha de encarnação e a gente tem que eu sei que é difícil por causa do apego por causa da tristeza não consegue a gente tem que nos permitir a continuar amando conseguindo outro bichinho transmitindo amor por ele e preparar-se pra um momento que ele vai partir assim como o dia que nós mesmos vamos eu nunca que desencarnou e falou da saudade do bichinho mas eu já estive numa situação em que foi incrível tinha uma pessoa deitada numa maca separada assim bem arrumadinho mas bem simples tinha uma porta aberta que dava pra um jardim assim bonitinho mesmo eles ficavam nesse lugar e deitados essa pessoa tava mal ela acordava chorava assim acho que foi na época do convite ela acordava chorava e eu fui entrei né e ele falou esse senhor vai acordar vai acontecer uma coisa que você vai gostar cara o cachorro dele que havia desencarnado antes dele eles não estavam entendendo o que tava acontecendo o cachorro dele pulou nele no astral e foi levado então ele abraçou o cachorro e ali acabou o sofrimento ele se segurou naquele cachorro aí ele entendeu que tinha desencarnado foi ali que ele entendeu e ele parou de entrar nesse processo de desespero aquilo acalmou ele cara foi uma cena que no astral que eu fiquei eu cheguei balançava assim pra não voltar pro corpo assim você sentia aquelas puxadas eu falei vou voltar tanto que eu voltei eu não fiquei muito tempo ali de assistir a cena eu voltei eu balançava pra não voltar pro corpo pra você ver que coisa interessante que é a presença e os reencontros no astral eles são incríveis também quando acontecem mas faz parte a gente tem que aprender a ver a gente precisa aprender nessa encarnação a lidar com esse sentimento de forma inteligente com amor sem perda como se fosse o objetivo é esse você vai passar por isso nessa vida você vai desencarnar vai passar por saudade porque aqui vão ficar algumas pessoas às vezes você vai chegar no plano astral não vai entender direito as coisas você vai despertando de repente você vai olhar pro seu mentor vai lembrar que é seu amigo vai começar a vir as sinapses as lembranças caraca você o tempo todo cadê fulana astral voltou à memória encarnou encarnou quando você tinha mais ou menos uns 10 anos de você desencarnar encarnou aonde na família não sei o que tal lugar aí você já volta pra lá separou-se aqui e já vai ficar um tempinho a mais ainda lá no astral com aquela pessoa encarnada porque quando uma pessoa encarna a saudade é uma coisa interessante sobre o aspecto consciencial aquela pessoa tá encarnada porque imagine você me conhece sabe quem eu sou sobre o nível de velocidade funcionamento inteligência intensidade sem de repente você olha pra minha atualidade você fala cara eu amo tanto ela encarnada você olha pra mim lá do astral além da saudade é o pesar da inconsciência você vê todo o processo da pessoa tem a saudade da verdadeira consciência de quem é o ser que ele não tá sendo quem ele é ali passando por um processo de dificuldade física às vezes assédio às vezes doença e você imagine você olhando isso eu queria que você imaginasse você olhando uma pessoa lá do astral altamente ilúcido perceptivo super amoroso com lembranças mil por cento e a pessoa você chega do lado da pessoa assim ela tá na cozinha às vezes assim fazendo as coisinhas separadas com a mente lá em cima super alta aquela pessoa quietinha só dentro da cozinha dá uma parada assim se for sentir alguma coisa eventualmente você vai ali dar um beijinho no rosto da pessoa respeitando o momento da encarnação dela faz uma prece em silêncio e sai abençoando ali a casa tudo que você puder respeita e tem que sair e voltar pro plano astral permitindo o que está encarnado que você tanto ama com aquela baixa consciência dê prosseguimento por osmose consciencial a sua encarnação pra que ela possa vencer cara vocês não tem noção da dificuldade que o espírito passa aqueles que nos amam nos olhando aqui vocês não tem noção ninguém tem ninguém eu não tenho ninguém tem uma ideia do que é chegar aqui e ver aquela pessoa que você ama tanto assim por isso que o título tá aqui que esse título foi dito pelo Chico Xavier saudade é uma dor que fere nos dois mundos aqui e lá mas os espíritos precisam se elevar eles não podem entrar na sua cozinha e transmitir pra você pesar eles sequer vão ser permitidos vir aqui se assim estiverem são instruídos fazem cursos como eu sei eu vi minha mãe fazer isso as primeiras vezes que eu vi minha mãe ela ainda estava desarmonizada tentando entender primeira vez que eu vi a minha mãe em estado de harmonia acho que uma segunda ou terceira vez que eu vi eu tava sentado do lado direito uma mentora no meio e ela do lado esquerdo numa cidade sobre vitória ela não pôde chegar do meu lado só ficou ali do lado da outra vez que eu já vi minha mãe ela já veio com a minha avó aí minha avó que era mais preparada que ela naquele momento intermediava a gente e eu dei um pulo no pescoço da minha mãe joguei ela no chão ela levantou calmamente joguei de casa saudades o lúcido não tem lúcido ela levantou calmamente sorriu não fez uma ação de desarmonia sorriu brincou comigo manteve calmo e a última vez que eu vi já tem uns quatro meses uns cinco por aí ela tava calminha sentadinha no cantinho da cama no chão da cama da minha casa assim esperando eu despertar tava simplesmente assim me olhando quietinha tava no meu pé me olhando na direção assim até que eu despertei sentei na cama vi ela nessa posição peguei o rosto dela virei no meio pra ver se não era obsessor a energia incrível dela novinha bem mais nova que eu 27 anos 26 a imagem dela e ela falou sou eu sou eu sim ela continuou conversando comigo assim enquanto eu tava emocionado ela baixou a cabeça de novo ficou falando comigo bem calminha assim emocionada quase nada eu emocionado ela calma porque os espíritos pra virem até aqui precisam os equilibrados estarem sob instrução sob pena de não virem mais não saem mais da colônia então eles vão ser permitidos vir até ele aqui contanto que não interfiram na encarnação a encarnação é muito difícil porque pra pelo menos assim no nível de consciência tá eles sabem disso então é muito importante que a gente tenha essa imagem de o quão difícil é pra ele e veja ela tá ela tá sentindo tudo que ela sente um incrível amor que ela sente por sua mãe por você e ela vai ter que manter a calma então isso vai acontecer bastante de nossa parte eu o quanto nós podemos influenciar um parente desencarnado muito ele pode ele vai depender da situação mas ele vai sentir bastante minha mãe falou pra mim ela disse pra mim num desses encontros que a união não é que esteja fácil mas a nossa união dos irmãos todos os irmãos se falam todos se ajudam um ajuda um ajuda o outro na formação um ajuda o outro financeiramente um ajuda um ajuda um ajuda a gente tá se ajudando um tá morando na casa de um um não passa dificuldade por causa do outro e assim a gente se ajuda ela disse ela disse do lado ela disse do lado de lá que ela tem não é vergonha mas ela não fala da gente muito porque normalmente as outras mães estão em estado de sofrimento eu falo com as outras elas estão tão tristes tão tristes que eu não sinto eu sinto assim eu fico com vergonha se eu falava eu vou parecer que eu tô me vangloriando assim e elas vão ficar mais tristes então eu fico eu fico quieta vocês fazem isso comigo ela falou vocês me permitem sentir essa paz do lado de lá ela falou pra mim a última vez que ela tava aqui tô falando pra vocês porque isso é importante mãe eu tô fazendo medicina mãe não sei o que não sei o que ela falou eu sei tudo que tá acontecendo aqui tudo cada quando ela falou tudo a imagem foi tão grande da coisa que ela sabe muito mais do que nós mesmos até os bastidores coisa que a gente não tá a gente sabe